Vocês aí tem noção que a gente tá em maio de 2015, o mês mais lindo do ano? Então, bora lá ver os favoritos de abril! Gente, eu acho que em todo favorito eu falo isso, né? Mas o ano está voando, graças a Deus! E agora entrando o mês de maio, o mês mais lindo, assim, do ano, sabe? Porque o aniversário é uma pessoa muito especial, muito querida, muito amada, eu! Então, gente, maio é o mês do meu aniversário! Dia 15 de maio é meu aniversário, dia 15 de maio também eu faço... 8 anos de namoro, e no dia 12, que é uns 3 diazinhos, 2 dias antes do meu aniversário, é aniversário do meu amor! Então é tudo junto, misturado, até dia das mães, então, ó, é o melhor mês! Quem faz aniversário em maio, aí levanta a mão! Pode deixar aqui embaixo, que é o mês mar lindo! É o mês que as pessoas mais lindas fazem aniversário! Então vamos lá, xis, blá blá blá, e vamos mostrar pra vocês hoje? Vamos não, só tem eu aqui! Vou mostrar pra vocês hoje meus favoritos de abril! Como sempre eu falo, gente, eu não mudei tanta coisa, assim, das minhas coisas que eu uso, sabe, tal! Então, assim, o último favorito, que foi o favorito de março, foi o favorito gigante, porque eu acho, se eu não me engano, foi o primeiro favorito do ano! Então, meio que foi o favorito, assim, de janeiro, fevereiro e março, sabe? Então ali tá tudo que eu tô gostando de usar! Então, pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Além de tudo aquilo que eu tô usando, eu vou mostrar outras coisas, então eu não vou mostrar as mesmas coisas! Vocês entenderam o que eu falei? Eu acho que sim, eu estou meio eufórica hoje! Então vamos lá, começando com a pele, gente! Olha, eu usei muito esse produtinho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês! É um produtinho, gente, da Avon! Pra quem não sabe, minha amiga Michelle, né, do Mania Verdosa, também vende Avon! Ela é minha imitilidade, gente, ela vende um monte de coisa! Então, se vocês fizeram coisa da Avon, vocês entram em contrato, em contrato não, em contato com ela, pelo e-mail, que é contato, arroba maniaverdosa.com.br E fala lá com ela que vocês querem, que ela vai fazer os balagos away! E daí eu comprei com ela esse creme esfoliante facial de limpeza profunda, da Clear Skin. E, gente, ele foi muito barato, ele foi menos de 10 reais, assim, ele tava numa promoção, mas de qualquer forma ele é bem baratinho. E ele é muito bom! Então, tipo, quem tem pele sensível, eu não recomendo ele, porque ele tem bastante grãozinhos, sabe? E, tipo, refresca tanto a pele que chega a dar uma ardência, mas não é ardência, é de refrescância mesmo. Então, eu acho que quem tem pele sensível, pode, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Mas ele fica muito refrescante, dá uma super limpeza mesmo, assim, na pele, sabe? Nossa, tô gostando muito dele e é muito baratinho, gente. Então, assim, estou amando. Ainda falando em pele, mas dessa vez, já entrando em maquiagem, acho que em pele é mais ou menos isso mesmo que eu usei. Usei, tipo, também muito, extremamente muito, acho que pra todo lugar que eu ia, eu usava. Que é o CC Cream da Mary Kay. Olha, gente, é esse aqui. Esse aqui foi a minha linda Michelle, já falando nela, né? Foi a Michelle que me deu de presente, já, de aniversário. Muito obrigada, viu, amiga? Amei tudo que você me deu, você vai ver que eu tô usando um monte de coisa. E, gente, ele é muito bom. Esse aqui, a minha cor, eu acho que é Medium to Death. Eu não sei se é assim que se fala, não. Vocês sabem que eu sou uma decadência pra inglês. Mas, enfim, essa por aí, qualquer coisa eu vou deixar lá no vlog pra vocês, né, a cor certinha. Ele fala que tem FPS 15 e ele é bom, gente. Por que eu gostei dele? Ela sabe, a Michelle sabe que eu não gosto de base, assim, com muita cobertura. E ele tem uma cobertura leve, tipo, eu tô com ele hoje. Ele tem uma cobertura leve, mas que esconde as imperfeições da pele, deixa a pele mais uniforme, deixa a pele mais bonita, mas sem parecer que você está com alguma base, entendeu? Já usei ele, sabe, muitas vezes. Eu sinto que ele vai acabar rápido, porque, sério, eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu coloco ele. O telefone tá tocando. Ai, telefone! Ainda falando sobre isso, outra coisa que eu também tô usando muito, gente, é essa esponjinha aqui, ó. Essa esponjinha, vocês não veem que ela tá toda cacareca já, né, tadinha? Essa aqui é aquela esponjinha da Real Techniques, tá? Essa aqui também foi minha amiga Michelle que me deu. Eu falei, amiga, que um monte de coisa que você me deu, eu tô super usando. E a outra que eu tinha, que é da Belize, ela é um pouquinho diferente dessa. Eu vou fazer uma resenha dessa comparando com a outra, sabe? Mas, enfim, tô usando bastante essa, tô gostando de aplicar tudo em agenda com ela. Inclusive, esse Sissi Queen que eu falei, eu gosto de aplicar com ela também. E ela deixa, assim, a pele super bonita, sabe? Deixa natural, assim, não deixa aquele negócio forçado. Enfim, eu tô adorando aplicar com ela e não estou bom. Ainda de pele, gente, usei muito, estou usando muito, estou apaixonada, estou maluca, estou viciada. Inclusive, já tem resenha dele lá no blog. É o quê? O Blush Up da Dario. Na verdade, são esses dois aqui, ó. Deixa eu mostrar logo esses dois. E os dois são iguais, iguais assim. Os dois são Blush Up da Dario, sabe? Só que esse aqui, tem um cabelo meu aqui, ó. Esse aqui é o Cor Terra. E esse aqui é o Beterraba. Os dois são opacos. Olha só, esse aqui Terra é bem Terra mesmo. E esse Beterraba é bem... Uita, pô. É bem Beterraba mesmo, ó. Tá vendo? Esse Blush Terra, eu estou alucinada dele pra passar, fazer como contorno, sabe? Passar aqui, ó, no contorno. Fica perfeito. Sério, fica muito bonito. E o Blush... O Blush, é... O Blush Beterraba, ele é muito lindo, gente. Inclusive, no último tutorial, que foi ao ar hoje, dia 1º de maio que eu estou gravando, eu usei ele. Fica muito bonito mesmo, assim, tanto nas morenas quanto nas branquinhas, sabe? Eu expliquei no tutorial como passar. E é só dar um cuidadinho, porque ele é bem pigmentado, sabe? Mas ele fica muito bonito. E eu achei ele a cara do outono e inverno, sabe? Eu achei super a cara. Então eu estou usando pra caramba. Esses dois aqui vocês encontram lá na Mania Vaidosa. Eu já falei, gente, mas vou repetir. A Mania Vaidosa está agora com produtos... Só produtos à pronta entrega, tá? Então, assim, todos os produtos que vocês, né, olharam lá no site, deixa eu ver lá, é produto que ela tem no estoque, tá? Então, assim, se por acaso você gostou de um desses blushes aqui, foi lá e não tem, tá, tipo, sem estoque, coisa parecida, vocês mandem um e-mail pra ela, contato arroba maniavaidosa.com.br, cara, alguma coisa. E fale com ela, fale qual que você quer, qual o produto que você quer, que não tem na loja e tal, que ela dá um dia em dia pra vocês, tá? Eu estou repetindo isso porque isso é uma novidade da loja, então é legal repetir em vários vídeos, porque eu sei que nem todo mundo assiste todos os meus vídeos, né? Então eu estou repetindo isso até vocês cansarem. Outros dois produtinhos, gente, vocês vão me xingar, mas também, olha lá, da Mania Veidosa e também foi a Michelle que me deu. Eu juro pra vocês que isso não é uma publicidade da loja, né? Nada disso, ela não me pagou pra fazer isso, sério. Mas foram os últimos produtinhos, assim, a última caixinha que ela me deu, ela me deu recheada, assim, cheia de coisas de presente de aniversário, que de verdade eu amei, assim, de todo o meu coração. Tanto que eu amei, eu estou usando muito durante um mês. Então, foi meio que por acaso, assim, sabe? Mas, acredita em mim, não é publicidade, sério. Então, foram esses dois produtinhos aqui, gente, coisa mais linda do mundo. Vou começar por esse daqui, que é um quarteto de sombras da Dylos. Olha, a gente já era doida por esse quarteto aqui, que ele tem só cores neutras, olha só. São dois tons de marrons opacos, esse aqui, ó, inclusive dá pra fazer sobrancelha com ele. Um bege opaco, que fica perfeito pra tudo. E esse marrom aqui, que é um marrom mais escuro, meio avermelhado, que ele tem um pouquinho de cintilança, então ele fica também muito legal. Dá pra fazer outras maquiagens com ele, tanto pro dia quanto pra noite. Esse aqui é o número 02, não sei se dá pra ver aí. E ele é perfeito, gente, perfeito pra deixar dentro da bolsa, perfeito pra levar em viagem. Ele tem um tamanho ótimo, ó, tá vendo? É pequenininho, assim, e tem as cores que eu mais amo, que é bege e marrom paco. E a outra paleta, que é essa aqui maravilhosa, que parece uma carteira, uma clutch, alguma coisa assim, mas é uma paleta de sombras, que é a paleta divina da Eudora, gente, que ela realmente é divina. Já mostrei várias vezes aqui pra vocês, deixa eu tentar mostrar aqui, assim, ó. Ela também é super completinha, tem... Opa, calma. Tem cores neutras, assim, tem o marrom e o preto opaco, que também, pra mim, tendo essas duas cores na paleta, já vale por tudo. E tem outras cores muito lindas, com brilho, sabe, que também dá pra você usar tanto de dia quanto à noite. E ela já fiz dois tutoriais usando ela, e eu já fiz resenha também dela, mas acho que ela não foi pro ar ainda. E é legal também que também tem um blush, o iluminador, e um batonzinho aqui, que é como se fosse um brilhinho, sabe? Então ela também é ótima pra deixar dentro da bolsa, pra levar em viagem, porque é uma paleta super completa, e é linda, né, gente? Dá mó charme você tirar ela da bolsa, assim, pra usar. Ainda nos olhos, esse não é da mania vaidosa. Eu usei muito, gente, a The Colossal. É a The Colossal Super Filme, da Maybelline. Essa daqui eu peguei numa promoção que teve pela internet, pelo Facebook, e depois você compartilhava lá, e depois você pegava lá na loja, tal dia você tinha que ir lá e pegar a sua The Colossal. Eu não tinha testado essa máscara ainda, então eu tô testando. Tô gostando, mas ainda não é meu amor, assim, pra toda a vida, mas eu tô gostando bastante dela, sim. Agora, gente, batom. Meus favoritos. Olha só. Isso aqui tudo aqui. Eu vou explicar. Vamos começar pelo começo. Meus batons favoritos, começando por esse daqui, foram esse daqui, da Kim Dice Berenice, que é de batons líquidos efeito MAC, sabe? Eu comprei essas quatro cores aqui, ó, pelo site deles, e eu comprei pra quê? Pra testar e falar pra vocês o que eu achei que fazia uma resenha pra vocês, porque tá super falado esses batons. Então eu usei bastante eles esse mês por causa disso, porque eu testei muito pra fazer resenha, que inclusive eu já fiz, deve pro ar na segunda-feira. Vocês estão vendo esse vídeo aqui no dia 2, dia de maio? E ele deve pro ar no dia 2, 3, 4 de maio, na segunda, tá? Mas eu também usei bastante esses daqui, ó. Deixa eu pegar. Ó, esses daqui, ó, que são os novos da Dylos, ó. Já tem vídeo, né, mostrando todas essas cores aqui, que são os novos batons líquidos e efeito MAC da Dylos. Vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês e também lá no post do blog. E eu também usei muito eles também pra testar, né, pra depois fazer uma resenha mais completa pra vocês. E porque eu também amei as cores, então acabei usando pra caramba. Gente, esmalte. Vocês sempre me pedem fazer vídeo com meus esmaltes, assim, favoritos, né, e tal. Eu tô mostrando todos os meus esmaltes. Eu não tenho como mostrar todos os meus esmaltes, porque eu tenho muitos. Então eu pensei em fazer depois, ou tipo um top 10 esmalte, alguma coisa assim. Eu vou fazer alguma coisa de esmalte, pode ter certeza. Mas o que eu queria mostrar pra vocês hoje é esse daqui da Realce, que eu também ganhei da Dylos, que é a cor frufru. Olha, gente, esse esmalte aqui é a coisa mais linda. Ele é a cor frufru, que é inspirado no batom frufru da Dylos, sabe? Ele tem as cores bem parecidas mesmo. E eu amo lilás, gente. Sério, lilás é a minha cor favorita. Então, tudo que é lilás eu amo. Então eu amei esse esmalte aqui. É fácil de usar, seca rapidinho. Eu tô muito apaixonada por ele. E já tem também, é tipo uma resenha dele lá no blog. Então eu vou deixar também lá no post do blog, também aqui embaixo pra vocês. E por último, gente, eu não poderia deixar de mostrar isso aqui, porque foi assim, realmente meu vício morto. Realmente foi meu favorito de abril. Que é o quê, gente? O Jardim Secreto. Gente, isso aqui foi um vício total. Acho que todo santo dia, quase, eu pintei. Então sério, gente, assim, depois eu comprei o florete e tal, mas o Jardim foi meu favorito, tipo, da vida. Sério, eu pintei muito, muito, sabe o que é muito? De meu dedinho ficar doendo. Foi isso, então. Já tem vídeo sobre ele, né, aqui no canal. Tem dois vídeos, aliás, também vou deixar lá linkado no post do blog. Mas, gente, sério, foi meu favorito. Acredito também que você tenha sido, né, favorita de muitas meninas, de muitos meninos aí, durante esse mês. E é isso! Quero aproveitar também, acabando já o mês, né, e começando o outro, e seja muito melhor, se Deus quiser, pra mandar beijos, mais beijos pra vocês, leitoras lindas e maravilhosas. E eu nem ia mandar nesse vídeo, não. Mas a gente, ontem, no dia 30 de abril, o canal completou 20 mil inscritos. Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, eu fiquei muito, muito feliz, sério. Eu tava super querendo que chegasse a 20 mil antes do meu aniversário, eu só não imaginava que ia ser tão antes, que eu fiquei com medo de realmente não chegar. E outro, quando chegou, quando eu olhei assim o canal e vi 20 mil e alguma coisa, eu, sério, eu chorei. Sério, na hora eu fiquei muito emocionada, porque quando eu comecei o vlog, eu nunca imaginava chegar nem a 10 mil inscritos, quanto mais a 20, sabe? Então, de verdade, eu fiquei muito emocionada, muito grata, assim, por todos vocês, todos vocês que me acompanham, que são inscritos aqui no canal. Sério, muito obrigada mesmo a cada pessoinha aí, que tá aí assistindo, tá? Um beijo enorme e muito obrigada. Então, eu vou mandar beijo aqui pra algumas leitoras que me pediram beijos, tá? Então vamos lá. Um beijo para Mayara Rubio, um beijo linda. Rafaela Ferreira, beijo. Kiara Almeida, beijo. Vani Oliveira, Oliveira, que é minha charade sobre nome, que eu também tenho Oliveira, beijo. Júlia Lima, beijo, Natali Gomes, beijo. Isabel Cristina, beijo. Mary Alves, não sei se assim que se fala o seu nome, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, mas um beijo também pra você. E um beijo também para Gabriela Vieira. Beijo, minhas lindas. Mas enfim, super beijo pra todas vocês, pra todo mundo que me acompanha, muito obrigada de coração por todo esse carinho, né? Por toda essa companhia, né? Todos esses anos, que são dois anos já de blog a fazer. Então muito, muito obrigada mesmo de coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar aquele cliquezinho aqui embaixo no gostei, que é super importante pro canal. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Se juntar a essas mais de 20 mil pessoas que me acompanham, gente. 20 mil, muita gente. Acompanhe lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, né? Que é coisa de gênero. Eu tô tudo, tudo que eu faço no meu dia a dia, eu tô postando lá. É vídeo, é foto, é tudo. Tô num vício total também com esse Snapchat aí da vida. Mas é isso, minha gente. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, uma pausa aqui. Hoje aqui tá meio friozinho, né? Tá sol, mas tá meio frio. Aí eu ia colocar só essa blusa aqui, só que essa blusa é tipo manguinha curta. Aí eu senti frio, pô, vou colocar um casaquinho, né? Aí eu peguei isso aqui, que é tipo um blazer meu, que eu quase não uso. Aí eu tô me sentindo essas apresentadoras de jornal, sabe? Jornal Nacional. Falto falar o... Passo é negão, Passo é negão. Não é assim, pode passar por debaixo da cordinha. Ah, não é avião não, é passão. É um leidão. Passa é negão. Não é avião.